Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5, acompanhem comigo a leitura. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, como que era o nome do sacerdote? Do turno de Abias, sua mulher era filha de Arão e se chamava? E se chamava? Isabel. Isabel, ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era? Estéreo. Então Isabel era estéreo, mas eles eram avançados em dias. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus, o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. O pessoal ficava do lado de fora fazendo o quê? E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar de incenso. Vendo-o, Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Oh, glória. E Isabel, tua mulher, te dará a luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão, muitos se alegrarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, e não os beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no Espírito. E poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter o coração dos pais a quem? E converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isso? Pois eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te, e trazer-te essas boas novas, as boas notícias. Todavia, ficarás mudo, todavia ficará? E não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto, não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Amém? Meu irmão, eu estava olhando para esta palavra, e muitos de nós, por estarmos na igreja, por virmos ao culto, lermos a palavra, às vezes a gente se encontra em uma situação dessa do sacerdote. Sacerdote é aquele que entrava no lugar onde estava ali, o santo do santo, onde estava perto da arca, e ele queimava o incenso. O que era o incenso significava? Quando aquela fumaça do incenso subia ao céu, é mostrando para eles, que a oração deles, também estava subindo a Deus. E existia muitos sacerdotes, e essa foi uma das possibilidades, o risco de um sacerdote, estar neste lugar, ou ser convocado para estar ali, talvez acontecesse duas vezes na vida sacerdotal. Mas houve um tempo, houve esse momento que, a palavra diz até que por sorte, sorte olhando pelos olhos humanos, mas providência quando Deus age. E aí ele foi chamado para estar no lugar, que era de queimar o incenso, poderia não ser ele, poderia que nem ele talvez, não tivesse a chance naquele lugar. Mas Deus é tão providencial, que colocou ele lá. E o que me espanta, é que ele já era avançado de idade, a sua esposa também, e eles tinham um problema, ele não tinha filho. E ele teria todos os direitos, porque naquela época, não ter filhos, era uma vergonha para a mulher. A mulher, em algumas passagens, era chamada de seca. Eram pessoas expressadas. Porque o certo, naquela época, era a mulher ter muitos filhos. Mas, ele, nem por isso, sendo sacerdote, e tendo uma mulher que não podia ter filhos, deixou de servir ao Senhor. O que eu aprendo aqui? Que por mais que eu tenha problema, como Zacarias tinha, eu não vou deixar de servir o Senhor, porque ele não deu filho, pensava Zacarias. E eu e você, não vamos deixar de servir o Senhor, porque ele não deu o que eu quis. Mas, continuou servindo. E eu quero dizer aqui para você, que algo colocou no meu coração agora, independente do que está acontecendo, continue, porque Deus te dará vitória no que você sonha. Zacarias tinha um desejo. E ele estava lá queimando o incenso. Poderia ele olhar para a situação e falar assim, eu já estou velho, não vou ter filho, vou desistir de ser sacerdote. É só uma vez por ano que eu venho aqui, e nós somos muito no meu turno, não sei nem se eu vou ser chamado, eu vou... Começou a reclamar. Ele poderia muito bem fazer isso e desistir. Como outras pessoas, a mulher de fluxo de sangue, 12 anos, aquele do tanque de peteza, 38 anos, são pessoas que não desistiram de lutar. Então eu digo para você, não desisto, o Senhor é contigo, no tempo certo, vai vir um milagre na sua vida. E eu vejo nas passagens que nós estamos estudando, inclusive de terça-feira, que Deus, Ele gosta de pessoas que têm problema. Por isso que talvez a palavra de Deus diz, né? Que Ele veio para os doentes, veio para as pessoas necessitadas, veio para as desprezadas, e talvez nós nos encaixamos em alguma coisa dessas. E o Senhor é com a gente. Nós estamos aqui, não porque não tínhamos o lugar para ir. Todos nós, num domingo à tarde, nós tínhamos o lugar para ir, mas se você está aqui, é porque Deus tem algo para você. E eu quero dizer que, em nome de Jesus, você vai sair com a tua bênção na mão nessa noite. A palavra de Deus diz que, a esposa dele era estéreo. Era um problema. E a medicina daquela época não conseguia resolver isso. E talvez você tenha um problema, que ninguém humanamente dizendo, consegue resolver. mas eis que nesta noite, através dessa palavra, que Deus me deu para trazer, vai estar se posicionando um anjo aqui na igreja, e vai estar falando com você. Porque se Deus me deu essa palavra, é porque Deus quer fazer alguma coisa, através dessa palavra, na sua vida. O que eu preciso então, é acreditar. Amém? Amém? A palavra de Deus diz que, o próprio Zacarias, olhava para ele, e se sentia um coitado. Um coitadinho. Embora essa questão, coitado, essa palavra, tenha um significado, mas ele sentia, a menor das pessoas. E dizia, eu já sou velho. Talvez você também possa dizer, eu não consigo, eu não tenho condições. Mas quando Deus, Deus se prepara para agir na tua vida, agindo Deus, ninguém impede. A única coisa, que às vezes, abenço e milagre, não acontece na nossa vida, na hora que a gente quer. Acontece na hora dele. E às vezes é difícil esperar. É difícil. E ele diz assim, a minha esposa, é estéreo. Mas mesmo assim, ele continuou trabalhando para Deus, entrou no lugar, para queimar o incenso, e quando ele fazia isso, ele levava o incenso, para representar todas as pessoas, que estavam do lado de fora, porque naquela época, as pessoas não podiam falar diretamente com Deus. Tinha que usar um sacerdote, tinha que usar um profeta, tinha que usar alguém. Ao contrário de hoje, que se você pôr o joelho no chão, você fala com Deus livremente, porque aquele véu, que fechava o lugar, o santíssimo lugar, ele foi rasgado, de cima para baixo, Deus rasgou, de cima para baixo, nos dando acesso. Mas lá no passado, não tinha isso. As pessoas, para falar com Deus, ou para receber alguma coisa de Deus, tinha que procurar um sacerdote, tinha que procurar alguém, porque ele não podia acessar a Deus. A oração pelo judeu, era feita naquela época, possivelmente seja assim, ainda hoje, três vezes por dia, de manhã, ao meio do dia, e no final da tarde. Em dois desses horários, era queimado o incenso. Em dois desses horários, era feita oração, aquela fumaça do incenso, subia ao céu, e as pessoas estavam lá para orar. A palavra de Deus diz, que ele estava do lado de fora, orando, as pessoas ficavam, irmão, você acredita que as pessoas, iam no templo, para ficar do lado de fora? As pessoas iam no templo, para ficar do lado de fora. Hoje, nós temos o conforto, de estar para o lado de dentro, às vezes com o ar condicionado, todo um certo conforto, e às vezes não, não vemos a igreja. As pessoas iam lá, para ficar do lado, de fora. Porque alguém ia orar por ela, aí ia ir lá e, irmão, como é difícil a gente pedir as coisas, mas as pessoas iam lá, e falam assim, faça um pedido lá, pelo meu pecado, faça uma oração, pelo meu pecado, faça uma oração, por fulano, faça uma oração, para ciclano, não, Deus nesta noite, está dizendo para você, que eu e você, temos acesso a Deus. Nós temos acesso a Deus. A palavra de Deus, continua nos insistindo, nos dizendo, que aquele filho que viria, seria, alguém que não, Nazireu, o que é Nazireu? Nazireu, seria uma pessoa separada, a palavra de Deus, diz aqui, que ele não podia tomar bebida, não falava, que ele podia comer coisas imundas, e também não falava, que ele podia cortar o cabelo, a Bíblia não nos diz isso, mas dá a entender, que era um certo tipo, de Nazireu, quer dizer, estaria separado, para a obra de Deus, ele não podia beber, bebida forte, e eu começo a ver, que para que Deus, faça alguma coisa, sobre a vida de alguém, ou através de alguém, tem que haver um sacrifício, tem que haver um esforço, de abrir mão, dos seus desejos, da sua carne, irmão, a gente tem muitos desejos, que não agradam a Deus, a gente tem muitos desejos, ah pastor, eu não tenho desejo, então nós vamos começar a orar, por esse da mentira, nós temos desejos errados, pensamos coisas erradas, enxergamos coisas erradas, falamos coisas erradas, assistimos coisas erradas, um monte de coisas erradas, só que o Senhor é misericordioso, Ele vai dando permissão, vai dando permissão, só que chega um dia, que a hora que coloca na balança, o que vai pesar mais? Se for colocar uma balança hoje, eu e você, o bem que fazemos, ou o mal que fazemos, qual que vai ficar em vantagem? Qual que vence? O Senhor sabe das nossas fraquezas, das nossas limitações, Ele sabe disso, mas também sabe, que se nós estamos, ou não nos esforçando, para fazer aquilo, ou não? A igreja está comigo, amém? Quem está dormindo, diga amém? Ah, tem um só, graças a Deus, só tem uma pessoa dormindo, glória a Deus, poderia ser mais, a palavra de Deus, diz assim, que, quando foi dito, pelo anjo, essa palavra, o próprio Zacarias, não confiou no anjo, não confiou na palavra, que estava lhe dando, e por causa, desta falta de confiança, foi colocado, por dez meses, Zacarias não falou, ele terminou o seu turno, já a palavra nos dá a entender, já nos dizendo, que ele já saiu de lá mudo, e as pessoas começavam a olhar para ele, o que aconteceu? Talvez ele começasse lá, falar em Libras, com sinais, não sei o que ele falava, e ele recebeu um direcionamento, você vai ter um filho, e o seu filho, Deus, quando faz alguma coisa, de milagre na nossa vida, ele dá até o nome, vai chamar João, quando Deus fala algo para você, ele vai dar por completo, vai com o nome, quando Deus fala alguma coisa para você, ele vai dar com o documento, quando Deus fala algo para você, ele vai dar por completo, porque Deus não é Deus de metade, Deus é completo, às vezes nós não recebemos por completo, não porque Deus não quer dar por completo, mas porque a nossa fé vacilou, mas eu aprendo algo com Zacarias aqui, o versículo 20 diz, todavia ficarás mudo, eu percebo que quando Deus tem um propósito na nossa vida, como tinha um propósito na vida de Zacarias, Deus vai dar um jeito de cumprir, só que dá a entender que Zacarias era aquela pessoa, que no mínimo era pastor, sacerdote, falava muito, e ele falou assim, vou colocar um problema sobre a sua vida, você gosta de falar muito Zacarias, então você vai ficar mudo, já imaginou se algumas mulheres da Indonésia, ficassem mudas por 10 meses? ia quebrar tudo em, eu estou te falando, não consegue falar, como que eu falaria isso? ia quebrar os dedos, eu fico imaginando essas coisas, não das brasileiras, por favor, eu estou falando das pessoas que moram na Indonésia, lá as mulheres são terríveis, mas 10 meses ele ficou mudo, sabe porquê? porque ele não confiou na Palavra de Deus, ele teve uma penalidade, ele teve um problema na vida dele, porque ele não confiou na Palavra, será que isso pode acontecer com a gente? o fato de eu não confiar na Palavra de Deus, eu posso acarretar com isso um problema na minha vida? Deus fala através da sua Palavra, usa o mensageiro, usa o pastor, o sacerdote, eu sei meu irmão, aqui você não tem só eu, a grande maioria das pessoas, eu não sou o único pastor seu, pastor você está falando besteira, claro eu só vou nessa igreja, tá mas na internet você ouve pregação disso, você recebe mensagem pelo WhatsApp, é pastor, é pastora pregando, é mensagem pregando, eu não sou o único seu pastor, então Deus pode falar através do rádio, através do WhatsApp, através do Facebook, através do Youtube, pode falar de todo, Instagram, Twitter, Ele pode falar com você de várias maneiras, mas de alguma forma, Deus vai falar com você, e eu e você precisamos, só receber essa Palavra, para que não venhamos sofrer consequências, por desacreditar, por desconfiar, que aquela Palavra veio de Deus, foi exatamente isso que aconteceu com Zacarias, o anjo chegou no lugar, que só poderia ser anjo, porque ninguém entraria naquele lugar, e ele viu que era um anjo, e quando o anjo falou para ele, que ele ia ter um milagre na vida dele, ele duvidou do milagre, você já chegou a duvidar de alguma palavra, que alguém liberou para você? Você já chegou a duvidar de palavras, que veio do altar, ou que Deus entregou através de alguém? Será que isso não trouxe, não traz, não vai trazer nenhuma consequência? A Palavra de Deus, me deu a entender, que quando Zacarias ficou mudo, ele por dez meses, não podia falar, mas ele simplesmente, tinha que observar, o agir de Deus, sobre a sua esposa, por dez meses, ele ficou observando, e vendo, o agir de Deus, o primeiro mês não via nada, o segundo mês não via nada, o terceiro mês, começou a aparecer uma barriguinha, e foi vindo, e foi vindo, e daqui a pouco, aquele barrigão, eu fico imaginando, hum 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 hum, hum hum hum, alegre, feliz, com o filho que estava ali, aquilo que ele sonhava, ele já era avançado em idade, hum hum hum, eu fico imaginando, alguém querer, gritar de alegria, e só sai um, hum hum hum, mas ele teve que ficar por dez meses, observando, o agir de Deus, sobre a sua esposa, Deus não impediu o agir de Deus, Deus falou assim, vai acontecer um milagre na sua vida, vai acontecer um milagre na sua família, mas você não vai poder falar, você simplesmente, vai ter que ficar observando, por dez meses, e quando ele chegou em casa, e para explicar para a mulher, eu fico imaginando, eles eram corretos, ele chega em casa, a mulher pergunta, e aí Zaca, tudo bem? Cada um tem sua intimidade, um chama de Mor, Talvez ela chamava, mas Zacarias chamava, ele chamava ela de Bel, ou de Isa, estou imaginando a situação, e ela chamava ele de Zacarias, Zacarias, e aí Zacarias, tudo bem? Uhum, e já começou a encrenca, pensou? Não quer falar comigo? Veio da igreja agora, e já está desse jeito, bicudo? Uhum, fala direito, eu fico imaginando, o furdúncio que aconteceu, quando Zacarias chegou em casa, e não estava falando nada, não quer falar comigo homem, o que eu fiz com você, o que eu fiz para você, me conta, eu fico imaginando a situação, até ele explicar, naquela época, não tinha WhatsApp para mandar mensagem, até ele arrumar uma tábuazinha, uma madeira, pegar uma pedra, que escrevesse naquela tábua, e a mulher falando para ele, escreve logo, ele falou, não está escrevendo, aí até que ele falou tudo para ela, falou assim, ah bom, mas faltou isso aqui, para eu te dar uma rodada, eu fico imaginando a situação, meu irmão, por mais que a pessoa é de Deus, por mais que você chegue de Deus, quando você chega em casa, a esposa fala, o que aconteceu? ai meu Deus, aconteceu alguma coisa, você não está falando, fala logo, fala senão eu morro, então eu não vou falar, você vai morrer, lá não era diferente, eu fico imaginando, que esse casal, quando não tinha filhos, eles eram grudadinhos, ai dormia ali, fazendo, né, cafuné, não é igual agora, que você tem um pudom, um labrador, para ter em casa, não era assim lá, não dava, tinha que ser o casal, e andava os dois juntinhos, só ele, ele era pai dela, e era a mãe dele, e de repente, o cara que conversava, que nem uma matraca, parecia uma maritaca, né, chega em casa, não falando nada, mas por dez meses, ele teve que observar, então eu, coloquei no meu coração, que tem algumas coisas, que Deus não vai me dar, porque eu tenho que ficar calado, e observando, enquanto ele trabalha, então se Deus não está falando com você, você não está ouvindo a voz de Deus, é porque ele está trabalhando no seu milagre, o seu milagre vai chegar, o seu milagre vai chegar, baseado nessa palavra, ele vai mandar o anjo, ele vai mandar uma palavra para você, e você fique atento, não duvide da palavra que vai te entregar, essa semana, ou hoje mesmo, você está recebendo, um recado de Deus aqui, e você está falando assim, olha, eu precisava ouvir isso pastor, porque o meu chefe está calado comigo, então eu vou tomar por bênção, que se ele está calado comigo, não está conversando comigo, é porque ele vai me promover, amém? Meu patrão não está falando comigo, não é porque ele quer me mandar embora, não, é porque ele está pensando, qual é a promoção, e o aumento de salário, que ele quer me dar, porque quando isso acontece, meu irmão, quando se cala muito, quando você chega em algum lugar, ou alguém fica calado com você, e fala assim, coisa está feia, não está nem falando comigo, não acontece isso, Zacarias não estava falando com Isabel, mas era um problema esse não falar? não, era uma bênção, muitos homens vão chegar em casa, vão falar para a esposa, um, 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 você não vai falar comigo? um, um, a bênção vai chegar, tem algo preparado para você, que não foi preparado para ninguém, você se sente estéreo, estéreo quer dizer incapacitado, ou incapacitada, de realizar alguma coisa, que é normal? Deus nessa noite está destravando, e você vai gerar, você vai gerar, essa palavra, eu tomo para a minha vida, vai gerar, aquilo que eu sonho, vai gerar, o sonho desse casal era ter filhos, Deus está gerando sonhos aqui, a palavra de Deus, continua me dizendo, que o povo estava do lado de fora, esperando o Zacarias, a partir dali, e quando ele saiu de lá, ele saiu mudo, irmãos, tem uma coisa que eu aprendo com essa palavra, quando Deus dá alguma coisa para você, quando Deus promete, quando Deus te dá um milagre, quando Deus fala alguma coisa no seu coração, Zacarias me faz aprender alguma coisa, que quando Deus dá algo para você, só conte para alguém, quando nascer, quando nascer, muitos dos nossos bênçãos, não mingou, não foi para frente, porque nós não ficamos calados, começamos a contar para as pessoas, antes dela acontecer, você tem falado das bênçãos, antes dela acontecer, é o momento de você parar e começar a pensar direito, Deus tem falado muito comigo isso, tem milagre que é para você meu irmão, que só vai contar, quando estiver na sua mão, porque se você falar antes, muitos vão tentar dar opinião, tem milagre sendo liberado nessa noite, que você está sentindo no seu coração, e você não vai poder falar para ninguém, só vai mostrar quando nascer, a criança, João Batista que estava nascendo, é aquele que ia preparar o caminho, para a chegada de Jesus, ninguém viu João Batista, enquanto ele estava sendo gerado, sabia que estava se gerando alguma coisa, sabia que estava acontecendo alguma coisa, mas como seria essa coisa, ninguém sabia, Deus está gerando algo em você nessa noite, que você só vai contar, você só vai falar disso, quando tiver na sua mão essa bênção, a palavra de Deus continua me dizendo, se você continuar vendo o histórico, João Batista, era um homem que vestia, de terno armani, italiano, só roupa de marca, a calça dele, a camisa dele, era da Lacoste, ele só comprava roupa em shopping, fino, café, só no Starbucks, não, meu irmão, ele foi levado para um deserto, vestia de pelo, de animais, pele de animais, e comia mel, e gafanhoto, Deus, Deus às vezes tem um propósito, para nos usar, e às vezes o lugar que Deus quer nos levar, não é aquele que eu quero ir, mas é aquele que tem preparado, e lá que Deus vai me usar, se não for ser pastor da igreja, se não for no ministério de louvor, se não for, se não se converter, não vai ser lugar nenhum, eu fico olhando o sacerdote, ia no templo, falava com Deus, João Batista, o seu pai, Zacarias, vestia de roupas, tinha paramento, tinha que se vestir, conforme estava escrito, todo daquele jeito, entrava naquele lugar, tinha jeito, tinha isso, tinha aquilo, quando João Batista estava pregando, ele olhava para os escribas, e fariseu, e falava, raça de víboras, chamava os outros de cobra, eu ficava imaginando, o pai dele, com toda aquela formalidade, entrando no santo do santo, vendo o filho, agora falar para os outros, chamando os outros de cobra, ah é para lá, sua cascavel, sua coral, e eu fico imaginando também, o pai, Zacarias, porque todo pai, quer que o filho, segue os seus passos, eu fui advogado, meu filho vai ser, triadvogado, eu sou, isso meu filho, vai superar o mestre, de repente o filho dele, fala assim, pai estou indo para o deserto, o que você vai fazer filho? Vou para o deserto, vou trabalhar para Deus, vou servir a Deus, lá no deserto, mas lá não tem conforto, mas Deus está mandando para lá, o que você vai comer lá? Eu como gafanhoto, é gafanhoto, é tem mel para adoçar, gafanhoto deve ser amargo, é por isso que ele tomava mel também, pelo menos é o que eu acho, ou ele pegava o gafanhotinho, molhava no mel, no mínimo, alguma coisa era ruim lá, porque para mel com gafanhoto, é para adoçar a situação, Deus vai dar coisas para você, o seu milagre, talvez não seja como você quer, mas será maior do que você espera, porque Deus, é Deus que faz por completo, mas quando a gente recebe a promessa de Deus, como Zacarias recebeu, algo já começa a acontecer, e eu acredito que nessa noite, alguns já começaram a receber algo de Deus, falando assim, eu confio nessa palavra, porque eu não quero ser Zacarias, eu não quero ficar mudo, eu não quero simplesmente ficar olhando, mas eu quero poder compartilhar com a esposa, com o da família, aquilo que Deus está fazendo, nessa noite tem milagre para você, mas só vai acontecer se você não duvidar, porque Zacarias duvidou, amém? 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 Obrigado.